Sim, só que você tem que pedir. Deixa eu falar pra você aqui como que é o esquema na justiça. O que que acontece? CPC, Código de Processo Civil de 2015, ele que rege a relação do perito no processo. O Código de Processo Civil de 2015, ele fala, mandando muito absoluta. O perito, ele só começa a atuar depois que as partes depositam 100% dos honorários numa conta da justiça. Então é isso. Ele passa, o juiz nomeia, eu falo com o juiz quando que eu quero receber, as partes esperneiam, pene desconto, eu dou meu preço final, o juiz intima as partes a depositarem. E fica lá. Só depois que as partes depositam 100% numa conta da justiça, o juiz me avisa. Reginaldo, tá aqui o guardado do dinheiro, pode começar a trabalhar. É isso. Só que é o seguinte, o CPC, Código de Processo Civil, ele fala que o perito, quando inicia o trabalho, ele tem direito a 50% de adiantamento de honorários. Então assim, gente, antes de começar a trabalhar, eu já recebo metade dos honorários. Tá no CPC, tá no Código de Processo Civil isso, entendeu? Só que é o seguinte, muita gente não sabe, você tem que provocar a justiça. É muito comum, gente, eu receber informação, ah, porque um amigo do primo do meu tio tem um lote ali, alguém invadiu, eu tenho que tomar as providências, eu tenho que ir na polícia, eu tenho que abrir um processo. Tem um lote, alguém invadiu, se eu ficar quieto, a justiça não vai lá tirar a pessoa por mim, não. A justiça não bate na minha porta, eu sou o Reginaldo, sabe aquele lote que o senhor foi invadido aqui, ó, já rodamos o processo, tiramos a pessoa. Eu falo, nossa, obrigado, vocês funcionam muito. Não é assim que funciona, não. A justiça funciona se provocada. Se você não provoca, ela não funciona. Mas não é que não funciona, não funciona é uma palavra pesada, né? A justiça, se provocada, ela gira. Se não provocada, nada acontece. Então é assim que funciona. O CPC fala que o perito só inicia os trabalhos após as partes depositarem 100% dos honorários na conta da justiça e ele tem direito a 50% de adiantamento antes de começar os trabalhos. E o restante, ao final, quando entregar os quesitos de esclarecimento. Resposta dos quesitos de esclarecimento. Só que muita gente não sabe. Se inscreve no Tribunal de Justiça, que é muito fácil, fácil você se inscrever. Você se inscreve como pessoa física. De 48 a 72 horas está aprovado o seu registro lá. Você já tem login e senha do sistema. E muita gente já é nomeado sem saber fazer. É nomeado, o juiz pergunta quanto você quer receber. Você fala, as partes pedem desconto, você dá um desconto. O juiz fala, beleza, pode atuar. Você trabalha e não recebe. Você não provocou. Então o que você tem que fazer? De novo, o processo é esse, né? O juiz te intima. Você vai receber uma nomeação através de uma intimação. Não assusta que o nome é esse mesmo. O juiz vai te nomear através de uma intimação, que vai chegar para você no seu e-mail. Está intimado, Rodrigo, a atuar na perícia tal. Me passa o valor de honorários que você quer receber e em quanto tempo você vai entregar a perícia. Você, Rodrigo, passa lá. Ah, eu quero cobrar 4.500 reais, vou entregar em 60 dias. As partes pedem desconto. O juiz te fala, Rodrigo, as partes pedem desconto. Então tá, de 4.500 só cai para 4.500, vou entregar em 60 dias. Só que nessa mesma resposta você já fala, solicito adiantamento de honorário de 50% conforme o artigo tal do CPC, Código de Processo Civil. Você está entendendo? Você passa o preço, passa a data que você vai entregar, o prazo que você vai entregar em 60 dias. Nunca fala data, prazo, tá? O preço é 4.000 reais, vou entregar em 60 dias, solicito adiantamento de 50% dos honorários conforme o artigo tal do CPC, Código de Processo Civil. Fazendo isso, pronto. O juiz vai te intimar novamente, falar, Rodrigo, já está na sua conta, lá no seu banco, 50% dos honorários. Comece a trabalhar agora porque os 60 dias já está contando. É isso. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.